E no vídeo de hoje você vai ver... E o Tuzinho e o Bach já soltam uns spoilers sobre o possível anúncio. Elgarrato também abriu o jogo e desabafou sobre o emulador e disse que a Loja até já deveria ter quitado, hein? Ao que indica também o ousado estado e saída do Fluxo e tem time misterioso com o Align do Fluxo Mobile. Caicão também mandou a Real sobre o lucro das ligas no cenário emulador. Chegava a 70k do e a premiação Michuruca. Beijo, likezão, resumo dos campeonatos, tudo isso você encontra aqui. Jornal do FreeFuzz começou. Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins, link na descrição. E vamos logo para aquele grupinho de forra brabo, beleza, grátis, está aí na descrição. Só você entrar, mano, que você já sai no lucro. Poucas vagas restantes, então clique o quanto antes no link. Tudo na descrição. E a Ana Muser foi demitida do Ministério do Esporte. Se você não se recorda dela, foi ela que falou sobre os esportes, né? Não ser esporte, galera. E acabou indo de ralo, né? Uma notícia boa. Venhamos e convenhamos. Já, galera. E a BDL está de volta. O influenciador Luan Marinho está de frente no projeto da BDL. Com a intenção de revelar novos jogadores para o cenário, né? E aí esses jogadores podem subir para a base principal do time. Foi isso que me marcou bastante. Foi depois que a gente teve o contato de, cara, vamos criar a organização e tudo mais. Ainda veio antes, porque eu tinha que explicar para minha mãe quem era Bruno Playhard. Meu Deus. Porque eu estava participando das lives com ele e tudo mais. E você falou para a sua mãe, mano. Exato. De Bruno Playhard. Eu cheguei a mostrar tudo. Cheguei a mostrar tudo. YouTube, Instagram e tudo mais. Só que minha mãe falava assim, então deixa eu conversar com ele. Ela falava, mãe, pelo amor de Deus, não é assim. Deixa eu conversar com ele. Foi uma dessas que muita mãe já me mandou para aquele lugar, irmão. Exatamente. Tipo assim, a primeira reação da minha mãe é, dá para viver disso? Então deixa eu conversar com ele. Mãe, mas calma, ele é famoso. Então deixa eu conversar com ele. Eu posso ir lá na casa dele e falar, mãe, não é assim. Vamos com calma. Então foi uma etapa que eu tinha que... Aqui, mãe, está vendo? Isso aqui dá certo. Eu vou ser assim um dia. Foi muito, muito difícil. Mas assim, depois que teve aquele primeiro papo, aí eu acho que ela falou assim, Vitor, posso confiar? Porque assim, a gente já está parado há um tempo. Você está vendo como é que está a situação aqui em casa. Eu preciso de você. Eu falei, mãe, confia. E foi quando a gente entrou na calma, eu falei, Playhard, por favor, irmão, fala que não é barca furada. Esse negócio é como load? É load. Não tinha nem nome, eu acho, na primeira calma, mano. O nome do grupo era tipo time, PH, crush, o negócio assim. Porque no começo não tinha nome, velho. E eu estava chamando vocês, eu nem sabia se ia dar certo ou não, para ser sincero. Não poderia ser uma barca furada. E a gente confiando pencas do lado de lá, assim, caraca, agora vai. Cara, uma dúvida. Como que foi do lado de lá, quando você decidiu falar, mano, vamos criar uma org? Estou muito louco, mano. Tipo, eu já contei essa história algumas vezes e, tipo, é muito legal que cada vez que você conta, eu lembro, eu descubro coisas que eu não sabia. E aqui, provavelmente, eu vou contar de novo e a galera vai saber coisas que eu não sabia. Mas, mano, eu conheci o Jean em outras paradas. Ele trabalhava num outro jogo mobile e a gente fez publicidade para o jogo dele. Daí, eu fui nos Estados Unidos uma vez e o Jean morava lá. E a gente começou a falar do cenário de esportes eletrônicos do Brasil. Eu comecei a falar, velho, está faltando muito conteúdo nesse cenário aí. Ele só tem campeonato para assistir. Ninguém está gerando uma coisa diferente ali, fazendo uma live, fazendo um vídeo no YouTube constante, né? Tipo, um documentáriozinho e tal. Aí ele, pô, vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Falei, mano, então a hora é agora. Porque o Free Fire está estourado. O meu canal ali está, tipo, muito perto. Também preciso falar para vocês sobre o título da live, né, mano? É, hoje terminou, né? Hoje não, dia 1, né? Terminou o período de teste, né? Para se tornar um influenciador no Free Fire, que é do programa dele lá. E, mano, eles mandaram um comunicado ontem, tá ligado? Saiu ontem o comunicado. E os testes todos já foram apurados, sabe? E quem passou, passou. E quem não passou, ficou de ralo. Tipo, como eu fiz tudo o que eles pediram lá, eu passei, tá ligado? Já consigo ver meu ranking lá no site deles. E a partir de hoje, das 10 horas da manhã, já pode chegar o banner, tá ligado? O banner, as salas. Algumas das pessoas, galera, que aplicaram golpes ali após saírem do cenário. O Gu, o Lauren, quem mais, né? O Dudu, o Clemp, colocou ali, ó, o japonês 04. Japa 04. Quem mais, galera, né? Que triste, mano. Galera, tinha tudo, né? Futuro pela frente e acabou seguindo o caminho errado. Alguns números do Ghost. Foi top 2, né? Top 2 títulos ali, 23. Top 1, MVP, 18. E top 1 kills no NFA. É o player com mais kills em final da história. Também é o player com mais kills da história. Também é o player com mais títulos em um ano. E é o player com mais kills em MVP em um ano. Campeão e player com mais kills em presencial NFA. E simplesmente, né? É o gosto. Mano, é tanto recorde que... Não dá nem pra mensurar, velho. É bizarro. Eu tenho um clipe que prova que tudo que aquele cara lá do Twitter postou foi tirado de contexto E aquelas falas, eu já tô virtualmente brincando. Se quiser, basta falar que o mano... Não, mano. Não precisa não, rapaziada. O bagulho aí já foi, mano. O cara é idiota, mano. Preocupado, né, rapaziada? Não tem motivo pra ganhar hype, mano. Ganhar like. O cara é idiota, mano. Todo mundo me odeia, viado. Será que é porque eu desmereço? Tenho muito ego. Tenho muito ego, viado. Tá com o ego inflado. Nossa, tem um cara lá no Twitter, um penRJzinho. O cara, a gente boa. Todo dia briga, né? Todo dia briga. Caralho! Todo dia ele briga. Tá rolando a treta dele da Moroso. Ele faz uma coisa maneirinha, os banners, pá. Ah, ele fica brigando à toa, mano. E a da Moroso dá um sorriso, acabou com os caras. O cara fica brigando à toa, o cara é doidinho. E eu não sei quem bota ele na minha thumb line. Mano. É porque os caras ficam comentando lá, mano. Tá ligado? Fica brigando com ele. O cara parece que faz uma thumb line toda hora. Olha, já, você vai ver. Tanto ativo. MFN Latam só mês que vem porque tem 10 milhões de campeonatos acontecendo. Então a gente não tem agenda. Então só mês que vem, né? Infelizmente. 10 mil campeonatos, fio! E ontem também aconteceu a Talents. E a nova live do Fluxo tá quebrando, hein? Bem, galera. Apenas o segundo dia da Talents. Assim ficou a tabela. Mexe-Squad continua liderando, né? Isso é legal. Equipe do Mundial jogando bem. Por outro lado, a gente tinha a MIBR. Ela tá em 10, porém com 6 quedas. E a Laudis também estreou ontem. Não foi bem, né? Apenas com 40 pontos. Enfim, galera. A tensão principal vai ser nessas três equipes que estão no Mundial, né? Claramente. Sem criticar, né? Beleza, tranquilo. Hoje começa o campeonato do Lidoma, viagem. A banhama. A banhama. Começa o Lidoma e o Uidzão tá onha, rapaziada. A tropa do Uidzão vai jogar, hein? O Uid rebela vai jogar Lidoma, hein, meu parceiro. Bem, galera. Ontem o Borges já avisava, hein? Blaze caiu no Brasil. É o fim da renda extra. E tava lá, ó. O Anatel tenta derrubar a saque da Blaze após determinação da justiça. E aí saiu lá o ofício, ó. Tudo mais. Inclusive, o Daniel Penin foi o cara que fez todo aquele vídeo sobre a Blaze, né? E ele avisou ali, ó. Anatel acata a decisão da justiça pra tirar o site do ar em todo o Brasil. Se não caiu, possivelmente vai cair, né? Então vamos ficar de olho nisso aí. Diversos streamers do Free Fire, que eram do Free Fire, fazem live nessa plataforma. Ontem também aconteceu a Coliseu. Algumas equipes já estavam classificadas. Vamos ver alguns dos melhores momentos. Gil, só o Gil de pé. Vamos nessa, garotinho. Marca pra cima dele, mata quem é que manda. Deus diz, caindo na cor, coloca seu. F99, neta de pé. Gil tá aí, o pra cima do Rafa. O Rafa devolveu pra cima do Gil. Dança, dança. Que é isso, meu Deus? Não é possível. Você tá absurdo. Marcou pra cima demais o jogador. Fala o segundo, mas não deu no terceiro. Mero, deu um maravilhoso. Ainda marcou por aqui. Já temos o Rafa também dançando. Marquinhos da... É isso, meu Deus do céu. Então encanta. Antissocial com dois jogadores de pé marcando... Não, faz o pé contra a Fop. Naquele pique maravilhoso. Luce por aqui naquela reposição da querida palpa ousada engatilhada. Pode fazer a boa puxadinha do abate. Uma eliminação já confirmada pela equipe da Faizu P. Ainda pode fazer quem sabe mais uma puxada pela confiança. Pumba marcando pra cima da Maia Maia colocada no chão. E pode ser eliminado um pouquinho mais cedo. Vem confirmar na bate. Minha inferiência também tá no solo. A equipe da Faizu P. Agora quem sofre. Qual dos games pode ser obliterado? Agora? Eu acho que... Ô Luan, quando faz aquela recuperação, eu acho que a rapaziada tipo... Vamos aí. Eu posso morrer, mas tá tranquilo. Tá suave. Não, com certeza, né? Traz os jogadores aí de volta. E fica naquela questão do... Pelo menos na minha parte eu fiz, né? Na minha parte eu fiz. Mas vamos ver qual vai ser esse... Vai lá. Vai lá. Daquele pique. Mas é aquela que dá sobressa. E dá pra cima da tropa. Ah, equipe da... Última eliminação pra cima da DR. Eliminado então. Tá lá. Décima secunda colocação. Strong. Voltei. Não vi um não. Não vi um não. O cara achou uma baobal, viado. Depressão. Viado aí. E no final das contas, as 12 equipes classificadas. Tava lá. F99, K9, Fazupé, Lois, AJF, Plias, Cartel Sul, Strong, Flamengo, B4, Antissocial e ES por último, né? As chances das equipes não foram classificadas pra final. O Tedesita ainda disse. Eu vou começar a liberar o novo futuro nas próximas competições. Tá dando a confusão essa seringa do capiroto. O cenário começou a aparecer um monte de camp. As premiações aumentaram. Verdade. Na época de plataforma de live, mano. Tipo assim, eu fico puto, mano. Ó, uma parada que eu fico tiltado com as organizações de campeonatos. Com NFA, LBR e Talents, que são as primárias, tá ligado? Que os caras ganhavam grandes lãs. Os caras ganhavam tanto dinheiro, mais tanto dinheiro. E os caras colocavam a premiação xoxa. Eu ficava tiltado, mano. Na moralzinha mesmo. Ai, Kaique. 60 mil reais é pouco? Mano, o teto. Ó, eu vou falar o número exato pra vocês. Mas tem liga, na época de plataforma, que os caras ganhavam... Peguem a visão, senhores. De 70 mil a 100 mil dólares, mês. Eu não vou falar exatamente, mas era mais ou menos isso. Aí faz a conversão aí, na cotação. É por isso que eu sou muito, assim... Eu sou muito a comunidade, tá ligado? Eu vejo que os caras merecem. Aí você coloca. Porra, mano, tá. 60 mil dólares. Vezes 5. É muita grana, pô. Tá ligado? Média e a promessa é um decente. Ah, Kaique. A liga tá fazendo o presencial. Aí tudo bem, tá ligado? Mas a maioria dos campeonatos, todo mundo dava de casa. Era um estúdio ali, pá. Quando não tinha estúdio, né? Quando não tinha estúdio. A NFA sempre colocou estúdio. Porra, era muita grana, velho. Era muita grana. Cadê a sala? Foi embora. Lembra do Sintes Live um dia reclamando a grande que tinha? Era NFA. Depois LBR. A NFA aumentou. Claro, pô. Claro. Tem que aumentar pra chamar a atenção, pá. Ô, Kaique. A NFA fez uma vez só. A NFA... Nenhuma liga. A NFA fez uma vez só ajuda de custo. Uma vez só. E se eu não me engano, foram três meses, tá ligado? Mas mesmo assim, não, não... Mano, foi muita grana. Foi muita grana formada. Muita, muito, muito, muito. Ah, Kaique, é errado os caras fazerem isso? Não, mérito deles. Mas igual a mim hoje. A minha FL. Tá ligado? Ô, gringo, se você for dar, você vai ser banido, hein? Eu sempre falo com os picas lá, tá ligado? Com o Vini, com o Sebratari. Eu falo, mano, valorize os jogadores. Valorize a liga. Valorize o competitivo, mano. Sempre possível colocar a premiação boa? Coloque. Apareceu o patrocinador? Pega aí 40% do patrocínio e coloca pra premiação. É mais ou menos assim que funciona, pô. Entendeu? E é por isso que eu fico puto também, quando eu vejo que o próprio cenário não se ajuda. Quer divulgar que o cara tá jogando. É colocar no Instagram, rapaziada, ó, vamos jogar tal campeonato agora. Quem puder botar lá pra torcer pra gente, eu vou ficar feliz. É foda. Outro torcedor trouxe um ponto bem interessante, ó. Láudio não é a gigante em função da noise, e sim em função de diversos fatores, mas o que alavancou a org foi definitivamente a criação de conteúdo. Porém, o engajamento da torcida hoje é gigante em função da noise, e isso é um fato. Bem, ontem também o pai do Macro já dizia, nem tudo em uma org tem que dar lucro. Sabemos que o emulador é deficitário, e não ter a modalidade faria perder quantos torcedores. Nos intervalos dos mobiles, quem traz engajamento pra org? Existem custos que são investimentos, mesmo que individualmente não deem lucro, né? Disse o pai do Macro, o John Vlogs comentou. Org não dá lucro, só gasto. Sempre falo e vou repetir. Então, o Jean comentou, né, nessa publicação. Olha, acho que somos uma prova que isso não é verdade, mas concordo com você que não é para todo mundo. E o John disse, curto muito você, Jean, mas se Org desse dinheiro a Sentinels, não estava com o crowdfunding. Você mesmo demitiu contos da Laude, né? Crowdfunding é tipo uma vaquinha, né? A forma de ganhar mais dinheiro em Org são com vendas de roupas e monetizando com a comunidade direto. Num Brasil bem difícil de vender para a galera porque é uma camisa que custa 300 reais. Você sim vai lucrar em muito, quando você vender a Laude pra algum investidor. Não tô querendo polêmica nem nada do tipo. Só tô falando o que falei em live outro dia. E o Jean respondeu, acompanhar o mercado em si é uma tarefa normal para qualquer empresa que está em um ecossistema de desenvolvimento. Esse seu raciocínio está bem certo para as empresas que estão seguindo o padrão não digital e é clubes de esportes. Você conhece o nosso ecossistema, que a Laude faz parte. Sabe que é mais do que apenas vender roupa. Então, ao que indica aqui, a Laude tem lucro, né, conforme o Jean tá falando, galera. É porque é gigante, tem muita torcida, enfim. Porém, o Pai de Amato finalizou com um ponto bem interessante. Independente se dá lucro ou não, alguém realmente acredita que os moleques da F99 que estavam arrebentando saíram da organização para não jogarem em lugar nenhum e ficar esperando se o projeto da Noz vai continuar ou não? Chega de caô, né? Esse tweet aqui fez muito, muito sentido, mano. É porque os caras saíram, já sabendo que vai ter uma nova equipe pra eles jogarem, né? E se a Noz acabar? A Noz não acaba. O Leozinho até comentou isso aqui. Acaba nunca, né? E o Leozinho já foi da organização, então ele sabe de algo. Pelo menos a gente presume que sim. O lucro, se até o PH falou que o cenário emulador dá prejuízo, então quais os benefícios que... Nenhum. O cenário emulador não tem nenhum benefício. Não tem benefício. O benefício é acreditar... No jogo, mano. É acreditar no game, velho. Não tem benefício, mano. O benefício... O benefício é ajudar a galera, mano. É... Tá ligado? Não tem benefício, mano. Financeiro nenhum, mas tem uma infinidade de outros benefícios. Criar entretenimento pra galera, deixar o pessoal feliz. Mas não tem... Não tem benefício nenhum. O jogo que dá lucro hoje é CS e... Ó, CS e Rainbow Six. Vão entrar no CS, vão entrar no Rainbow Six. Vão ganhar dinheiro, existe uma chance legal de você ganhar dinheiro. Ah, mas e outros? Bota um dinheiro na mesa aí. Pode ser... Porque no futuro, vai dar. E é por isso que a gente tá nos outros cenários. Entendendo? A gente acha que vai dar. A gente acha que vai crescer. A gente acha que vai funcionar. É uma aposta. Por que a gente tá no emulador até hoje? Hoje eu acho que já tá na hora de quitar. Eu acho que tá na hora de quitar o emulador já. Mas a gente não quita porque a gente não tem custo, mano. A gente não gasta nada. É baratinho manter. Não é custoso. Mas se custasse muito dinheiro, quitava, mano. Ah, mas e a torcida? E o meu dinheiro? Foda, mano. Ah, mas você tem muito? Eu tenho muito. Mas eu tenho que ser inteligente e o mínimo usar a matemática. Pra saber que não dá pra viver a vida assim, mano. Não dá pra passar a vida inteira assim, mano. Não dá. Mas chega uma hora que não... Foi legal o que durou, né? Porque o do Free Fire... Mano, teve line que a gente gastava 300 mil reais, porra. 400 mil reais. Line. Vamos montar uma line de 400 mil reais? Lá na puta que pariu. Quanto que retornou isso? Zero reais. Zero. Voltou... Ah, voltou aqui. Dois centavos? Não, não voltou nada. Não voltou nada. A gente investiu um milhão e meio no AGH. Pintama, emulador, PC, os caralhos. Salário, um milhão e meio. Projeto de um ano, né? Foi um milhão e meio em um ano. Quanto que esse um milhão e meio voltou? Free Fire emulador? Zero reais, mano. Zero centavo. Zero centavo. Mas a gente tava apostando que o Free Fire ia continuar crescendo, que o emulador ia ser... A Garena ia olhar pro emulador e falar, pô, olha que legal. Que maneira, emulador. Vou lançar um campeonato com premiações, a premiação é tal, e vou dar um incentivo pras orgs pagarem as porra das contas. Aconteceu? Não. O que que aconteceu? A gente perdeu dinheiro, foi chamado de mão de vaca, que a gente é fia da puta, que a gente é time sem vergonha, Los Grandes é o caralho, meu nome é Zé Pequeno e tudo isso. Ah, mas você ganhou torcida e por causa da torcida a empresa patrocinou. Não, mano. As empresas patrocinavam se a gente botasse o nome na camiseta e aparecesse na transmissão. Quando é que teve um campeonato que mostrava o jogador com a camiseta? Era um, dois ou três campeonatos uma vez por ano. Mas as empresas não se interessavam, toda vez que patrocinava, patrocinava o time inteiro assim, pra aparecer no CS, no LOL, no coisa e tudo. Até no Valorant, a gente entrou no Valorant, entramos e botamos o pé e já quitou, mano. Que que tá rápido, rápido isso, um ano passando, dois anos atrás. Que que tá rápido. Aí, se a gente tem hoje o patrocínio e o time não vai bem, ou seja, não vai pra final, não vai pra semifinal, mas a gente não consegue mostrar a camiseta. Quando que o torcedor ajuda? O torcedor ajuda o dia que ele sobe tag. A gente já fechou o patrocínio por causa do torcedor que sobe tag, velho. Tô falando sério. Foi o dia que eu falei até que enfim o torcedor ajudou, mano. Porque só tava fudendo. Até que enfim, mano. Nós já fechamos o patrocínio. Agora, foi um dos menores patrocínios. A gente já ganhou extras. Tipo, ah, se bater 100 mil tags, vocês vão ganhar 50 mil reais. Já dava pra pagar as contas de seis ou sete dias. Agora, por que que o gato investe? Porque a gente acredita no game, no esporte, mano. Vai, uma hora vai dar bom essa porra. Se não der, tá bem, foda-se. Uma hora vai. O mercado tá feio. Esse ano tá brabo. Eu não tô nem aí pra GTA, não tô nem aí pra 5M, mano. Obrigado aí pela pergunta. Aquele poterron que, segundo ele, vocês fizeram 180k no ano passado. Convertendo dali pra manter uma lágrima por quanto tempo? Isso em qual cenário? Ano passado? Eu não vou falar de faturamento. Mas a gente passou dos 12, 13 milhão de faturamento. Ano passado, nos grandes. 13, 14 milhão. Fora os... Fora os... As coisas que a gente ganhou, que a gente ainda não recebeu, né? Uns 15, 16 milhões. Aí vocês falam, puta, é muito dinheiro. Não é, mano. Você vai contratar o capeta do melhor jogador? É caro, meu irmão. Caro. Isso no ano, né? E isso é porque foi um ano bom. Você tem um capeta de vaga, de milhões. Entendeu? Salário. Só... Eu não recebo salário de Lorde Grande. Terron não recebe salário de Lorde Grande. Só o Terron merecia ganhar pelo menos 35 mil de salário. Ele não ganha. Tem jogador que ganha... Duas, três vezes o que o Terron merecia ganhar. Ele não ganha salário, irmão. É foda. Galera, o Gato falou até um pouco mais e o vídeo eu já lancei aqui no canal. Você consegue acompanhar aqui na descrição o vídeo completo, beleza? E também na tela final. E, mano, tipo... Nossa, eu perdi muito aqui ontem, tá ligado? Tipo, eu vou falar, tipo, de questão de kill. Perdi kill pra caralho, mano. Tem uma parte que eu derrubei dois lá no começo, a partir de eu perdi as duas kills. Um monte de kill que eu dei um monte de capas, o moleque matou, mas, tipo... Eu não ligo pra kill não, tá ligado, rapaziada? Eu jogo pro time, mano. Eu tô triste, tipo... Não pelo meu desempenho individual, mas pelo time, tá ligado? Eu também tô os melhores do mundo, mas, mano... O time não tá bem, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo com nós não, tá ligado, rapaziada? Não sei, rapaziada. Tá foda, mano. É do nada, mano. Do neida, do neida, mano. É foda, mano. Tipo, competitivo é um bagulho muito... É um bagulho muito, sei lá, mano. É muito instável, tá ligado? Tem que saber lidar com os bagulhos. Agora a gente fala sobre o mercado da bala. Cadê o Pepão, né? Não estava jogando. Estava lá o Salve Itá, o Babu, o DG e o Gil, mano. E o Tetezito disse. Estão testando o Pepão. Por isso ele não tá jogando. E aí o Nobu até já comentou sobre isso, né? Na Kingsback. Brincou ali. A gente acredita que pode estar em teste no Fluxo, né? Na equipe dos dias do Pepão. Vamos ficar de olho. O Fluxo tá lá, né? XXX, misterioso. Putz, thriller. Creator e OneHeader, né? O time totalmente misterioso, mano. Literalmente, né? Ontem também o Ousado postou um stories. Olha, lá embaixo os stories. Tinha a carinha triste. Não somente isso. Ele colocou também essa carinha aqui no Twitter. E o diretor do Fluxo também colocou ali, né? Ao que indica, a galera... Acho que ele tá saindo, né? Não sei. Vamos ficar de olho. Sim, cadê a nós, né? O Jean até publicou exatamente esse... Emote aqui. E o Tuzinho comentou também na noite de ontem. Visão, rapaziada. Amanhã eu vou viajar pro feriado que vem aí. Segunda eu vou começar a fazer live no YouTube. Todo dia pra vocês. Até segunda, né? E aí ontem também o Bach lançou essa foto aqui. Que os torcedores já começaram a pirar com a situação, né? Como se fosse algum spoiler ali, ó. Pela verde da Laude. Cara, não sei se isso é proposital, né? Mas vamos ficar de olho. Eu vi outros torcedores também teorizando com essa imagem do PlayHard, né? A babia ali no sol. Com o moletom da Laude, né, mano? Será que os caras estavam olhando pra alguma coisa? Será que já gravaram o anúncio, né? Pra continuar, ainda tem mais. O Black ainda disse, né? Minha webcam estragou do nada. PQP. Os caras nem usam webcam, mano. O Fubuki também. A minha zoou também. Cê é louco. E o Jean também postou recentemente essa foto. Só nos resta agora aguardar, galera. Esse final de semana tem final do CBLOL. E eu acho que o anúncio vai sair logo em seguida.